Música Espírito Santo de Deus Tua presença me alegra Maravilhoso pra te sentir Tua presença Espírito Santo de Deus Tua presença me consola Maravilhoso pra te sentir Não vá embora Não vá embora Vem por um povo Eu vou ando aqui Eu te convido Acusar só em mim Quero sentir Uma boa ação E meu coração Vem por um povo Acusar só em mim Eu te convido Acusar só em mim Eu te convido Acusar só em mim Eu te convido Eu te convido Eu te convido Música Espírito Santo de Deus Tua presença me consola Maravilhoso pra te sentir Vem por um povo Eu te convido 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 Obrigado.